Está circulando nas redes sociais, uma brincadeira de rasteira que já matou uma adolescente. Eu chamo comigo o meu Pablo Thiago. Pablo, você está comigo aí? Boa tarde primeiro, né? Boa tarde, Estelho. Boa tarde a todos. Pablo, esquisito esses tempos que nós estamos vivendo, né? Exatamente. Você vai trazer um assunto agora que eu recebi ontem e não dei valor ao vídeo que eu recebi. Tá? E aí eu quero que você fale um pouquinho do como chegou isso, como é que está esse estudo todo que aconteceu em cima dessa... Chamam de brincadeira, mas para mim é tentativa de homicídio. Pablo, com você. Exato, Estelho. Diversos vídeos já circulam nas redes sociais, né? Dessa brincadeira de mau gosto, né? Então nós, inclusive, recebemos vários. Veja só as imagens, Estelho. São imagens fortes, talvez não vamos exibir até o final, porque olha só a brincadeira. Um amigo tenta forçar o outro, de repente puxa o pé e dá uma famosa rasteira, né? O caso Stanley, parecido com esse, já fez uma vítima em 2019, tá? Uma garota de apenas 16 anos, acabou sofrendo traumatismo crâniano após uma brincadeira com as outras duas amigas que a conduziam aí e de repente virava uma cambalhota. Ela acabou morrendo da região do Rio Grande do Norte. Ela sofreu devido a uma brincadeira como essa. E a gente vê hoje circulando nas redes sociais, incentivando outros jovens, né? Então assim, tanto adolescente quanto adulto, esse tipo de brincadeira, Estelho, é uma brincadeira de mau gosto, né? É, o Pablo, eu estava aqui conversando com a diretora mais cedo, imediatamente eu chamei a atenção do Vitor, falei assim, filhão, tira o paro só um pouquinho que eu vou falar muito pesado. Filhão, ajuda o pai. Falei tudo. Ajuda o pai. Se você, num determinado momento, ficar no meio de dois colegas seus, pessoas que você tem liberdade, brincadeira, né? Te convidar pra dar um pulinho depois do pulinho deles. Lembra do papai? Que fala assim, hum, meu pai pediu pra não fazer isso. Mas não é por vocês não. Nem por mim. É pra poder ajudar o meu pai. Porque se eu trabalho o dia inteiro igual eu trabalho, gente. Se eu corro atrás o dia inteiro igual eu corro. Se eu fico a noite sem dormir porque eu tenho conta pra pagar. Se eu faço tudo pra ser o cara mais honesto do mundo. Aí vem um idiota do moleque, e o meu inclusive. E acha que pode dar rasteira no meu filho. E o meu filho idiota o bastante, pra achar que ele pode tomar rasteira, a minha vida acabou. Se eu não vou conviver de maneira alguma, olhando pra alguém que tá livre, Ah, você tá pregando o ódio, interprete como você quiser, velho. O que você faz cuidando do seu filho não me interessa. Interessa o que eu faço cuidando do meu. Com todo o respeito que eu tenho. E isso aqui, ó. Olha lá. Não, para. Isso aqui não se justifica em lugar nenhum, em nada, de jeito nenhum. Sabe? Pega essa liberdade que vocês estão dando pros seus filhos nas escolas aí. Ah, não tá dentro da escola aqui não. Mas pega a liberdade que vocês estão fazendo pros seus filhos aí. E ensine outras coisas. Ensine eles a serem livres pra estudar a geometria. É. Ensine eles a serem livres pra estudar ciência política. Ensine os seus filhos a lerem a literatura mundial. Mas não ensina isso aqui não. Ou não permite isso aqui não. Chega em casa e conversa com eles. Ou você que é criança, que é adolescente, você que é adulto, por favor, não brinque assim não. Sabe por quê? Porque você pode matar a pessoa lá. Olha lá. Coloca a almofadinha aqui pra proteger a cabeça. Você pode matar a pessoa. Ah, isso também não era esse o nosso interesse. Isso passou a ser a partir de agora que eu estou chamando a sua atenção de que isso pode matar. Entendeu? Agora, as brincadeiras ganharam as escolas. Não é isso, Pablo? Agora sim. Isso. As brincadeiras ganharam as escolas. E a gente está preocupado, né, Pablo? Pois é, Estela. É assim, brincadeira de mau gosto sempre existiu, né, Estela? Sim. Só que agora com o fomento das redes sociais, isso acaba se propagando. E acaba educando de forma negativa muitos jovens que acham legal esse tipo de coisa. Então, como você mesmo disse, os pais têm que ficar sempre orientando os filhos, observando que tipo de conteúdo que os filhos às vezes estão consumindo nessas redes sociais, porque a quantidade de vídeos que nós recebemos referente a brincadeiras como essa foram muitas. Pois é, Pablo, eu queria muito perguntar aqui, que eu tenho certeza absoluta, vou deixar o sinal no enquadramento, vou vir para cá, só para o Pablo ficar aqui no cantinho, ó. Aí ele aqui em cima, ó, nosso painel interativo. O Pablo está lá, mostra lá, corta para o Pablo na grande lá, ó. O Pablo está lá, o Pablo está aqui. Ali, ó. Isso aqui é o painel interativo do Alterosa Lerga. Eu queria saber uma pesquisa, e aí eu vou pedir depois do Iago até para recortar essa fala aqui, quantas brincadeiras similares a essa, iguais a essa ou similares a essa, aconteceram nos últimos 50 anos nas escolas militares? Quantas aconteceram? Você, da lacração. Quantas, põe as brincadeiras aí, Pablo. Quantas brincadeiras iguais a essa, vocês viram acontecer no âmbito de uma escola militar? Ou de uma escola cívico-militar, que é a proposta do governo hoje? Estou aqui defendendo ninguém não, tá? Só quero saber. Só quero saber. Porque eu tenho para mim, que nas que eu conheço, isso é punido com a expulsão. Caso alguém tenha a ideia idiota de produzir um mal-estar desse. Tá certo? Então, um a zero para as escolas cívico-militares, hein? Não vou nem passar daqui para frente, não. E podem colocar, me colocar aí na rede social que eu sou, não sei o que. Pode fazer à vontade. Eu só quero que o meu filho e o seu filho permaneçam vivos. E não é vivo de morto, não. Vivos fora de uma cadeira de roda, para uma brincadeira de mau gosto como essa, para uma bobagem igual essa, né? Vivo capaz de ir e vir sem precisar de aparelhos. Tá certo? Me perdoem as pessoas que têm necessidade de utilizá-los. Mas eu tenho certeza que se eles tiverem a opção, eles diriam, não, essa aqui eu quero passar da minha vida. Então tá feito o meu registro aí, tá? Escolas cívico-militares, isso aqui, pelo que sei. Até porque se tiver alguma coisa acontecendo nessas escolas, manda pra mim também. Vocês vão ver o tamanho da minha independência. Vocês vão ver o tamanho da minha independência. Ministério Público Estadual.